Você não vai perecer Deus está no controle Da situação Para te ajudar E te socorrer Este sofrimento Vai mandar embora Não é para desistir Ele vai agir Agora Ele não morrou Ele não falhou Ele não perdeu Também não fracassou Ele é demais Tudo Ele faz Tremendo Ele garantiu A entrada franca Para os seus fiéis Que nunca desistir É Ele quem dá forças Em tempo de fraqueza Você vai conseguir Nada está perdido Não, não Se Ele está por perto Sabe trabalhar Faz a quieta Qualquer vento Se a fúria é muito grande Se a fúria é muito grande Ele é maior Com autoridade Com autoridade Manda recuar Para te levantar Para te levantar Para te levantar Do pó Ele não mudou Ele não falhou Ele não perdeu Também não fracassou Ele é demais Ele é demais Tudo Ele faz Tudo Ele faz É tremendo Ele garantiu A entrada franca Para os seus fiéis Que nunca desistir É Ele quem dá forças Em tempo de fraqueza Você vai conseguir Você vai conseguir Você vai conseguir Você vai conseguir Sem Jesus não dá Sem Jesus não dá Sem Ele não há saída É Ele quem dá forças Em tempo de fraqueza Em tempo de fraqueza A vitória é garantida A vitória é garantida Sem Jesus não dá Sem Jesus não dá Sem Jesus não dá Sem Ele não há saída Só Ele quem dá forças Em tempo de fraqueza A vitória é garantida A vitória é garantida Homem de Deus Me diz o que vou fazer Estou só preciso sobreviver Vim era em minha porta, me gobra Entrar, se marcar Preciso que tá promissória Se não vai mudar minha história E meus filhos, eles vão levar Meu esposo, teu servo Homem de valor obediente Mas o Senhor levou, fiquei somente E agora eu preciso decidir Não sou conhecida Nem tenho uma reserva que garante Meus filhos são tudo o que eu tenho Por isso, meu Senhor, cheguei aqui Não sou conhecida Nem tenho uma reserva que garante Meus filhos são tudo o que tenho Por isso, meu Senhor, cheguei aqui Por que choras, mulher? O que é que tem na sua casa? Nada de valor você possui Ela disse Eu sou pobre, Senhor Eu não tenho Nada que penhore esta dívida Mas lembrei de uma coisa esquecida Um pouquinho de azeite me restou Eu não tenho Nada que penhore a minha dívida Mas eu lembrei de uma coisa esquecida Um pouquinho de azeite me restou É isso Vai mudar toda a tua história Vai, mulher Buscar vasos lá fora Tantos Quantos puder achar Depois entra em casa Ore e comece a encher Depois eu vou sair Para vender E toda a minha história Vai mudar Quer comprar azeite? Este cura ferido e faz milagre Este transforma a vida em cidade Eu é que vim te oferecer Quer comprar o meu azeite? Este cura ferido e faz milagre Este cura ferido e faz milagre Este cura ferido e faz milagre Eu é que vim te oferecer Quer comprar o meu azeite? Este cura ferido e faz milagre Este cura ferido e faz milagre Você é que vim te oferecer E quem comprar vai ver que é suficiente E preço dele, só glória e poder Pode provar, este azeite aqui é diferente Quem comprar vai ver que é suficiente E o preço dele é glória e poder Pode provar, pode provar, este azeite é diferente Pode provar, pode provar, você não será o meu Mardoqueu estava assentado na porta do rei Vestido de saco e cinza na humilhação Em grande gemida e sem poder falar Para livrar os judeus da aflição Mas Esther haveria de intervir Em jejum ela ficou para entrar Quando ela apresentou-se para o rei O rei se agradou e começou a falar Pede-se o que queres Pedes o que queres, pedes o que queres, que eu farei. Mas Mardokeu continua ameaçado, e uma forca o queriam colocar. O rei se lembrou de um livramento, como foi salvo por Mardokeu há muito tempo atrás. E o rei disse assim, o que falou, para o homem cuja honra eu me agrado. E a mão estava certa do poder, diz que este homem deve ser homenageado. Pegue o cavalo que tu vai montar, o anel que tu costuma pôr, o vestido que tu vai vestir. Faça isso, meu senhor, que o rei olhando para a mão, que se faça com o Mardokeu. Com ele ande pela cidade, apresente como amigo meu. Pegue o cavalo que tu vai montar, o anel que tu costuma pôr, o vestido que vestir. Faça isso, meu senhor, que o rei olhando para a mão, que se faça com o Mardokeu. Com ele ande pela cidade, apresente como amigo meu. Se você também está ameaçado, numa forca o querem colocar. E o rei disse assim, o que farei para o céu cuja honra eu me agrado. Também está servo do seu poder, diz que este servo deve ser homenageado. Pegue o cavalo que tu vai montar, o anel que tu costuma pôr, o vestido que vestir. Pede, faça isso, meu senhor, que o rei olhando para a mão, que se faça com o servo meu. Com ele ando pela cidade, apresente como amigo meu. Pede, pede, pede-se o que queres que eu farei Pede, pede, pede-se o que queres que eu darei Pede, pede, pede-se o que queres que eu farei Pede, pede, pede-se o que queres que eu farei Uma pergunta entre os seis, o que vamos fazer? Mestre, despegue esta multidão, precisa comer Ora se vai, neste deserto Ninguém tem mar para alimentar aqui por perto Pede, pede-se o que queres que eu farei Mestre vai agir, milagre vai acontecer No meio do alvoroço, Jesus fala Sendo o povo aqui, milagres eles vão ver É mesmo assim Jesus disse aos discípulos, alimentar Mas eles se viam sem saída E agora? E agora? Com duzentos tenares Mestre não dá Mestre, pede-se o que queres que eu farei É mesmo assim Mas uma criança tinha o pão para alimentar O pão e o pão e o pão e o pão e o peixe Apareceram Mas era pouco para o povo alimentar Mas era pouco para o povo alimentar Até sobrar Até sobrar A hora é agora O momento, o Mestre vai agir Milagre vai acontecer No meio do alvoroço, Jesus fala Sendo o povo aqui, milagres eles vão ver Hoje ele vai fazer milagres 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 Deus está no controle da situação Manda o povo só sentar A glória de Deus agora vai passar Deixa Jesus modificar o pão Deixa Jesus multiplicar o pão Deixa multiplicar o peixe e deixar Deus está no controle da situação Manda o povo só sentar A glória de Deus agora vai marcar Deus está no controle da situação Manda o povo só sentar A glória de Deus agora vai marcar A glória de Deus agora vai marcar Hoje ele vai curar Hoje ele quer transformar Hoje ele quer santificar E ainda pode batizar Está no controle da situação Manda o povo só sentar A glória de Deus agora vai passar Está no controle da situação Manda o povo só sentar A glória de Deus agora vai passar Está no controle da situação Manda o povo só sentar A glória de Deus agora vai passar É mesmo assim É mesmo assim Aleluia A glória de Deus agora vai passar A glória de Deus agora vai passar A glória de Deus agora vai passar Quem falou que tudo está perdido Se esqueceu que é escolhido Pra mostrar a diferença Se levanta Se levanta pra mostrar que pode Arma laço forte De fornalha que esquentar Deixa leão faminto pra esperar Tua hora de descer na cova E não perecer Mas não vê quem entra pra livrar Manda a glória de Deus agora vai passar Manda o leão faminto se levantar Só pra receber você Quando você Quando o leão está curvado O fogo apaga O mar fica de lá O sol te espera Cada turqueza Tem que aplaudir Tem que aplaudir É Deus teu amigo Que combata esta guerra Tarde ao povo E a mão safera Porque ele é mais forte Está do teu lado E pode agir O povo de Deus lá no Egito Foi maltratado e oprimido Nas mãos de faraó Eram perseguidos Humilhados Dia a dia maltratados Não estavam só Mas Deus manda um libertador Libertar o povo seu Faraó não quis ouvir Deixa faraó pensar que pode No final eu apareço E meu povo vai sair Quando Deus entra É praga de sangue Praga de pão Chuva de peor Chuva de pedra Peste e saraiva Entre os animais Mas com tudo isso O faraó que não cede São pragas e pragas E ele endurece Mas na última hora Entra os primogênitos E o povo vai Quando você entra Quando você entra Leão está cruvado O fogo apaga Uma fita de lar O sol te espera A natureza Tem que apaldir É Deus teu amigo Digo que combate Esta guerra Dá ordem ao povo E a mansa Fera Porque ele é mais forte Está ao meu lado E pode agir Quando você entra Leão está cruvado O fogo apaga O mar fica de lado O sol te espera A natureza Tem que aplaudir É Deus teu amigo Que combate esta guerra Dá ordem ao povo E a mansa Fera Porque ele é mais forte Está do teu lado E pode agir Porque ele é mais forte Está do teu lado Está do teu lado E pode agir Fera Que il cose Traz Amém. Pra recomeçar, sem olhar atrás, nova experiência, um novo nascer, uma nova história, nova direção. Um novo nascer, um novo viver, quero mais um santo. Jesus, 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 em adoração. Jesus, 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 manda um santo. Amém. Jesus, em adoração. É te adorar Diante do trono Eu quero chegar Pra te oferecer Com todo o meu ser E te exaltar Jesus 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 Em adoração Jesus 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 Derrama unção Unção pra curar Unção pra falar Unção pra viver E recomeçar Unção pra curar Unção pra falar Unção pra viver E te adorar E te adorar Unção 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 Queremos unção 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 Senhor Ah Jesus Manda-se Unção Unção E te adorar E te adorar Queremos Queremos unção Sem dor Unção Sem dor E te adorar E te adorar E te adorar Jesus, oh Jesus, Jesus Manda um som que faz a diferença Amém Quem foi que te falou Que tudo está perdido Certamente nem notou Que você sabia um Deus Que se chama Jesus Cristo Está querendo te assustar E deixar desanimado Mas não pode te deter Muito menos te prender Jesus está do teu lado Está querendo te assustar E deixar desanimado Mas não pode te deter Muito menos te prender Jesus está do teu lado Se levante agora como vencedor Porque quem está contigo é o Senhor Não há amor e nem fornalha Pra deter Porque Ele é a palavra e é o poder Se Ele te ordena pode Com certeza vai na frente Com certeza vai na frente para ti Se levante e comece a caminhar Com certeza esse é o tempo Que Deus vai te exaltar Deus vai te exaltar Deus vai te exaltar Ele vai te exaltar Quem foi que te falou? Isto não vai dar certo Isto não vai dar certo Certamente nem notou Que você serve um Deus Que prepara a mesa até no deserto Está querendo te exaltar Está querendo te assustar E deixar desanimado Mas não pode te deter Muito menos te prender Jesus está do teu lado Se levante agora como vencedor Está querendo te assustar Está querendo te assustar Está querendo te assustar Te deixar desanimado Te deixar desanimado Mas não pode te deter Muito menos te prender Jesus está do teu lado Se levante agora como vencedor Porque quem está contigo É o Senhor Não há mura e nem fornalha Para deter Porque Ele é a palavra E é o poder Se Ele te ordena, pode Com certeza vai à frente Para ti Se levante e comece a caminhar Com certeza este é o tempo Que Deus vai te assustar Que Deus vai te assustar Deus vai te assustar Deus vai te assustar E quem te viu Verá Se levante agora como vencedor Porque quem está contigo Porque quem está contigo É o Senhor Não há mura e nem fornalha Para deter Ele é a palavra E é o poder Se Ele te ordena, pode Com certeza vai à frente Para ti Se levante e comece a caminhar Com certeza Esse é o tempo Que Deus vai te assustar Deus vai te assustar Deus vai te assustar E quem te viu Verá Deus vai te assustar Deus vai te assustar E quem te viu Verá Deus vai te assustar Deus vai te assustar Deus vai te assustar Deus vai te assustar E quem te viu Verá Aleluia Deus em tudo está Deus vai te assustar 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 Quando o fogo foi acerto Ele estava lá Quando a cova foi aberta Ele estava lá Quando o gigante levantou Ele estava lá Ele estava lá Por quê? Por quê? Seu nome é já Já era tarde quando o rei falou Joga no fogo E os homens sem tolho impiedade A eles lançaram Na mesma hora aparecia lá O quarto homem E o rei olhando Apavorado Falou Quem é esse? Quem é esse? Que passeia no fogo Andando Para lá e para cá Eu vejo um fogo E um bem diferente Por quê? Por quê? Por quê? Seu nome é já Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? O fogo? Aleluia Andando Para lá e para cá Eu vejo um fogo De um bem diferente Por quê? Por quê? Por quê? Seu nome é já Seu nome é já Pra restaurar E libertar Abençoar Pra te erguer Pra te erguer De pó de pé E essa fé Quem é essa fé Quem é ele? Quem é ele? É ele Só ele Por ele É dele Com ele Pra ele Crer nele Quem é ele? Seu nome Seu nome Seu nome é já Quando o rei pensou Estava ganhando Forna-lhe acesa E o rei se alegrando Mas naquela mesma hora O par do homem chegou Quando ele pensou Estava ganhando Forna-lhe acesa E o rei se alegrando Mas naquela mesma hora O par do homem chegou Na tua vida Seu nome é já Pra tua alma Seu nome é já Na tua família Seu nome é já Na tua casa Seu nome é já É ele Sou ele Por ele Sou nele É nele Com ele Pra ele Seu nome Seu nome Seu nome é já É ele Sou ele Pra ele Com ele Tem ele É nele Quem é ele Seu nome Seu nome é já Seu nome é já Seu nome é já Olhando a minha vida Eu disse e acabou Os sonhos que eu tinha Ficaram adormecidos O vento carregou Planos e projetos De mim se esconderam Levando a esperança De uma nova vida Então falei com Deus Olhei então atrás E vi que era bonito Os sonhos que eu tenho Podem ser reais E não algo escondido No meio de um vazio A esperança renasceu Renasceu Trazendo claridade Mostrando luz aos sonhos E eles E eles Rebiberam Olhando a minha vida Eu vou reconstruir Eu vou reconstruir Eu vou reconstruir Todos os meus sonhos Projetos escondidos Projetos escondidos Deus sempre esteve ali Olhei então atrás E vi que era bonito Era bonito Era bonito E eles E eles E eles reviveram Eu me levantei E pus-me de pé Egui-me do chão Tomei posse da fé Os muros caíram Os muros caíram Para eu passar Eu vou cantar Do lado de lá Eu vou cantar Do lado de lá Eu vou cantar Eu vou cantar Do lado de lá 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 O que foi que aconteceu, o anjo agitou as águas e o milagre apareceu Fui curado no tanque, estava lá, fui curado no tanque, estava lá, fui curado no tanque e vim glorificar Fui curado no tanque, estava lá, fui curado no tanque, estava lá, eu fui curado no tanque e vim glorificar De noite, de dia, sem hora marcada, um povo corria, era um vai e vem, de um povo em massa, que queria receber Um de pé, outro curvado, quantos clamando, ajoelhado De hora em hora, um dizendo, vem, vem Fui curado no tanque, estava lá, fui curado no tanque, estava lá, fui curado no tanque e vim glorificar Fui curado no tanque, estava lá, fui curado no tanque, estava lá, fui curado no tanque e vim glorificar De repente o tempo foi passando Um homem parado lá ficou Não podia levar sua notícia Porque não alcançou Mas o mestre foi se aproximando E ele também não percebeu O mestre diz, queres ser curado? E ele assim respondeu Ah, meu senhor Mais trinta e oito anos Que eu estou aqui parado Em busca de um milagre O mestre pegou nas suas mãos Olhando para ele E disse assim Levanta, tome a tua cama e anda A notícia explodiu Que barulho é esse? Você não viu? Um homem de trinta e oito anos Andando saiu O que foi que aconteceu? O paralisco de trinta e oito anos Dando glória a Deus Será aquele que estava lá Um homem chamado Jesus o mandou andar De repente a notícia explodiu Não foi o anjo que agitou as águas Mas foi Jesus que agiu Fui curado no tanque Estava lá Fui curado no tanque Estava lá Fui curado no tanque E vim glorificar Fui curado no tanque Estava lá Fui curado no tanque Estava lá Fui curado no tanque Jesus também quer te curar Fui curado no tanque Ele quer te abençoar Eu fui curado no tanque E vem glorificar Aleluia Os discípulos estavam acostumados Em suas pescarias Jesus acompanhar Também em sua jornada O mestre eles seguiam Para lhes ouvir falar De repente receberam Ordem entrar no barco Me espera do lado de lá Mas quando estava no meio Um forte vento veio Para os assustar Que vento é este? Que furacão? Acarra o pedro Apavora de água E grita de um ano O barco treme O barco treme No meio do mar Mas de repente Se vê um fantasma Do lado de lá Pedro grita não Pedro não E João E João Nem quer ver Mas lá vem Ele andando Por cima das ondas Para socorrer Eles afavorados Eles afavorados Dizem É um fantasma Jesus diz Sou eu Sou eu Da sua mão a ti E o vento O vento muda O vento muda Pedro olha Pedro olha Para o João E Tiago E no desce O mar Acalmar Tudo fica bem Pedro diz És tu? Me manda E ter contigo Jesus diz Aí vem Lá vem Pedro andando Lá vem Ele andando Lá vem Ele andando Por cima do mar Lá vem Pedro andando Lá vem Ele andando Lá vem Ele andando Por cima do mar De repente teve medo, foi ocupar as águas, começou ele a afundar Disse meu senhor, eu vou, eu vou, eu vou perecer Lá vai ele afundando, olhando para o mestre sem entender Pedro se apavora, mas Jesus está ali Jesus olha para ele, estende a mão a ele e começa a sair Lá vem ele andando, lá vem novamente Lá vem Pedro andando por cima do mar Lá vem Pedro andando, lá vem ele andando Lá vem Pedro andando por cima do mar Assim será você, na tempestade vai flutuar Jesus não vai deixar o teu barquinho afundar Assim será você, na tempestade vai flutuar Jesus não vai deixar o teu barquinho afundar Assim será você, na tempestade vai flutuar Jesus não vai deixar o teu barquinho afundar No, 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 no Amém Ele vai manifestar Em glória e fogo Com o rosto reluzente Cajado nas mãos Cajado em linho fino E cinturão de ouro Trazendo Nas mãos a botija E dentro dela um sangue Deixa Deixa Jesus Entrar na tua vida Deixa Deixa Jesus Tomar Tudo isso Deixa Só Ele tem Vitória Para você Oh filho Nada é impossível Com sua presença Só Ele tem Deixa 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 Jesus Entrar Na tua vida Deixa 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 Jesus Tomar Tudo isso Deixa 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 Deixa, deixa Jesus entrar na tua guerra Deixa, deixa Jesus tomar tudo isso Deixa, só Ele tem vitória para você Oh, filha, deixa, deixa Jesus tocar na tua vida Deixa, deixa Jesus entrar na tua guerra Deixa, 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 deixa E tem vitória para mim e você 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 E você